Pessoal, então eu tava dizendo sobre esse maracujá, tá vendo aqui a gente? Esse maracujá, ele nasceu aqui, ele já produziu ano passado, produziram dois apenas, né? Conseguiu segurar só dois, dois ou três, né? Coisa assim, não foi mais que três, gente. Se não foi dois, foi três, mas mais que isso, eu sei que não foi. E aqui, ó, ele já tem flor, é aquele maracujá amarelo, né? Também não foi plantado por mim, não sei nem dizer como que nasceu esse maracujá aqui, porque eu nunca comprei, comprei e também não plantei, né? Aqui, gente, ó, isso aqui é pitanga, isso aqui é pitanga. É, também tá num vaso, né? Nasceu num vaso aqui. Inclusive, ela tá junto com essa bananeirinha aqui que eu plantei. Essa bananeirinha aqui é ornamental, é bananeira comum, gente, mas eu plantei no vaso pra ela não crescer, né? Pra ela ficar como ornamento. Preciso até tirar essa parte aqui, ó. Até já tirei, gente, ó. Tá vendo? Essa parte vai pra compostagem. E junto aqui nasceu essa pitanga. Aqui, ó. Tá aqui no vaso. Tá aqui no vaso e eu deixei aqui mesmo. Aqui, gente, virando novamente aqui, tem outra pitangueira. Olha. Olha o tamanho que ela tá também. Eu tô sempre podando, que eu também não quero que ela cresça muito, né? Que ela desenvolva muito, porque tá, como eu disse, tá tudo muito próximo da minha casa. Então, não dá certo. A árvore é muito grande. Então, eu tô sempre podando. Eu quero que ela fique baixinha. Mas ela também não... Não deu flor ainda não, pessoal. Não deu nenhuma flor, não. E eu vou deixar por aqui mesmo, né? Vou deixar aqui mesmo. É bonitinha. Ela é também... É... Ajuda, né? Na... A enfeitar, né? No caso. Então, ela vai ficar por aqui mesmo. Ela produzindo ou não, ela vai ficar por aqui mesmo. Pelo menos, por enquanto, pessoal. Não vou dizer que eu vou deixar sempre, mas... É... Por enquanto, eu vou deixar aqui. E aqui, gente, eu tenho essa goiabeira. Ó, essa goiabeira nasceu aqui. Gente, nesse local aqui, justamente nesse local, é onde eu tinha o persegueiro, né? Que eu disse que ele murchou, que ele secou, né? Morreu. Eu tinha o persegueiro nesse espaço. E depois que tirou o persegueiro, né? Eu tive que pagar uma pessoa pra vir cortar pra mim, porque o tronco era muito grande, muito grosso. Então, tinha que ser com... É... Com serra, porque... Com serra elétrica, né? Porque era muito grosso o tronco dele. E... Tudo bem. Tirou, né? O persegueiro. Dali um tempinho, eu vi nascendo um pezinho de goiaba. A goiabeira, gente, ela nasce mesmo com facilidade em qualquer lugar, né? Goiabeira não é novidade pra ninguém. Ela nasce fácil. Em qualquer lugar, a gente vê um pezinho de goiaba. Mas, como eu tinha ali, mais um pouquinho na frente ali, gente, eu tinha um pé de goiaba branca. E quando eu vi esse pezinho aqui, né? Assim, tipo, dois metros. Acredito que dois metros de distância, né? Dois metros de distância do pé que tinha aqui pra esse outro pé que eu tô mostrando. Eu calculei que fosse sementinha, né? Da outra goiabeira que já estava aqui próximo. Gente, pra minha surpresa, ela já produziu ano passado. Esse ano é o segundo ano que ela tá produzindo. É... E essa goiaba não é branca. Ela é vermelha. Então, não tem nada a ver com a outra goiabeira que eu tinha aqui próximo, né? Eu achei que tivesse, mas não tem nada a ver. Então, gente, aqui, ó. Já tá produzindo. Ó, tá vendo? Não deu muito, não, mas... Ó, aqui, ó. Tá vendo, gente? Já tá produzindo. Isso aqui é isca, né? Que eu ponho por causa da mosca. Da mosca da fruta. É pra não atacar tanto, gente. Então, acredito que... Assim como deu certo no maracujá doce, eu espero que dê certo na goiaba também, né? Porque as goiabeiras, as primeiras goiabas, são muito atacadas pela mosca da fruta, né? Que é aquele bichinho branco da goiaba. É a larva da mosca da fruta. Certo, gente? Então, agora vamos ver outras plantas que eu não plantei. Eu tenho certeza que eu não plantei. Mas que estão nascendo ou já nasceram. Vamos lá, então, gente. Gente, aqui pertinho da goiabeira. Ó, a goiabeira é aqui. E aqui pertinho, eu já tava até passando aqui, mas resolvi mostrar também. Esse inhame, né? Não foi plantado. Ele nasceu aqui. Aqui, inclusive, é uma... É uma... É um limoeiro. Tá vendo? Tá carregadinho de limão. Ele está nessa... Nesse vaso aqui. Ó. Tá vendo? Numa bombona. E... E nasceu aqui, gente. Esse inhame. E esse feijão aqui, que eu acho que é o labilabe. Né? Não tenho muita certeza, não. Mas eu acho que é o labilabe. Eu acho que é pelo tamanho da folha, ó. Uma folha bem grande. Então, como eu já tive aqui, né? É... Já tem uns dois anos já que eu tenho feijão labilabe. E eu acredito que seja algum grãozinho que... Que caiu, que estava na terra e nasceu aqui. Então, esse... Isso aqui também eu não plantei. Pessoal, aqui eu tenho... Tá vendo esse pezinho aqui? É coentro. Aqui eu tinha um pé, né? Tinha um pé de coentro aqui. E uma sementinha já germinou ali, né? Eu nem não ia plantar agora, porque não é época dessas... Desse tipo de planta. Então, eu não ia nem plantar agora. Mas já que nasceu ali... Então, beleza. Ele vai ficar ali. Outra coisa também, gente, que eu não plantei. Tá vendo? Ó, gente. Tá vendo isso aqui? Eu acredito que seja uva. Eu acredito que seja uma parreirinha. Certo, gente? Então, eu não plantei também. Né? Nasceu. E aqui, juntinho dela, ervilha. Ó, ervilha. Tá até com florzinha aqui. Também não é época de ervilha. Então, a gente não dá nem muita importância, né? Mesmo a gente vendo nascer, mas a gente sabe que não é época de ervilha. A ervilha, ela gosta de sol. Então... Desculpa, gente. A ervilha, ela gosta de frio. Ela é da época do frio. Então, é... Nasceu, né? Nasceu. Alguma sementinha que fica na terra. Lá, uma hora, ela nasce mesmo. Mas, olha o tamanhinho que ela é. Ó. Ela tem aqui uns 15 centímetros, mais ou menos. Tá vendo aqui, gente? Ela deve ter uns 15 centímetros, esse pezinho aqui. E já tá com flor. Certo? Já tá com flor. Mas, eu acredito que ela também foi pra frente, porque aqui tem sombra, né? Ó. Tem sombra aqui dos meus... Dos meus... É... Pimentões. Então, ela não tá totalmente exposta ao sol. Acho que é por isso que ela também nasceu, né? Nasceu, cresceu um pouquinho e já tá até florindo. Aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês também outra coisa que eu achei interessante que eu não plantei, né? Tenho certeza que eu não plantei. Ah, gente. Aqui, ó. Esse pé aqui de chicória. Também não foi plantado. Também nasceu, né? Aqui também eu tinha um pé que eu já colhia sementes, né? Então, é... Fica alguma sementinha na terra, lá um dia ela resolve nascer. Então, nasceu e deixei aqui mesmo. Então, tudo isso, gente, eu sei que não é época, né? Não é época, mas deixei e ela tá crescendo, tá desenvolvendo. Gente, outra coisa também é esse amendoim. Olha que bonito que ele tá. Ele já tá dando flor, né? Só com essa hora agora, nós já estamos na parte da tarde, a florzinha murcha, né? Ela não fica aberta. Mas isso aqui é amendoim. Ó, não foi plantado aqui. E aqui, eu tenho outro pé. Aqui, gente. Aqui, outro pé de amendoim. Que eu plantei aqui nas pets, né? O ano passado. Ano passado não, acho que foi no começo desse ano. Não, acho que foi no ano passado mesmo. Não. No começo desse ano, nós estamos agora. Foi o ano passado. Eu plantei, né? Até demorei muito pra colher. E, então, acredito que seja alguma, algum grãozinho também ficou na terra, né? Então, nasceu, eu deixei aqui mesmo. Mas, realmente, não foi plantado por mim. Pela minha, não tive essa intenção. Aqui, eu tenho outro. Tá vendo? É o mesmo caso, também não foi plantado. Nasceu aqui. Certo, gente? Outro amendoim. E, o que mais, gente? Deixa eu lembrar aqui que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. E eu, se eu não faço um roteiro, eu acabo esquecendo. Um minutinho que eu já me lembro. Ah, pessoal, lembrei. Essa salsinha. Olha quanta salsinha que nasceu aqui. Então, a salsinha é o mesmo caso do coentro, né? Elas são da mesma época. Elas gostam de um tempo mais ameno, do outono. A salsinha é plantada a partir de março, mais ou menos. Março, abril. São os meses mais frescos, que são os meses ideais para o plantio de salsinha e coentro. Mas, como eu tinha aqui também um pé, né? Que eu colhi há pouco tempo, o pé inteiro, eu deixei pra semente. Foram sementes desse pé que nasceram aqui e resolveram nascer agora mesmo, né? Talvez se eu tivesse semeado, não tivessem nascido com tanta força, né? Com força, com vigor. E tem mais sementinhas novinhas, mudinhas, né? Que eu tô vendo umas já estão grandinhas, outras ainda estão mais novinhas. E, olha lá, que também tem ali. Então, gente, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. É a segunda parte do vídeo que realmente eu não plantei, né? Aquelas plantas que vêm assim, independente da vontade da gente. Quando a gente vê, elas estão nascendo. E é lógico que a gente gosta, né? Claro, a gente gosta. E só espero que vá pra frente, né? Que conclua o crescimento, a produção. Porque realmente é coisa que a gente usa mesmo. Eu uso mesmo no meu dia a dia. E eu sinto muita falta quando não tem e eu preciso comprar. Então, eu fiquei tão contente quando eu vi aqui. Nossa, fiquei super contente. Nossa, gente, que bom, né? Eu já tava sem e não estava contando mais com salsinha nesta época do ano, né? Geralmente não é época que eu tenha esse tipo de planta, de condimento. Certo, gente? Então, se eu lembrar mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Mas acho que no momento é só isto. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de curtir o vídeo, ok? E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.